Religiões mais seguidas do mundo. Você sabe quais são? Cristianismo. O cristianismo é a religião com mais adeptos no mundo. Atualmente, são mais de 2 bilhões de cristãos. Esta religião prega os ensinamentos deixados por Jesus Cristo, nomeado Filho de Deus. Islamismo. Os muçulmanos acreditam que Deus, Alá, é o único e incomparável e que o propósito da vida de todos é adorá-lo. Eles creem que o Alcorão é a versão completa dos ensinamentos de Alá. Hinduísmo. O hinduísmo é uma tradição religiosa que engloba o brahmanismo, crença de alma universal. Budismo. O budismo é uma religião não-teísta que abrange tradições, crenças e práticas baseados nos ensinamentos deixados por Buda. Essa doutrina busca a realização plena da natureza humana, crendo no ciclo contínuo da morte e do renascimento. Judaísmo. O judaísmo se baseia no originário da Torá escrita e na Bíblia hebraica. Eles creem nas leis dadas por Deus a Moisés. Eles não acreditam que o Filho de Deus, o Messias, veio ao mundo. É o vento. É. Não será que ele coolou.